Quais são as vantagens de terceirizar o marketing para uma empresa de médio porte? A gestão de marketing terceirizada, o tal do modelo de Semi-User Service, Chief Marketing Officer, permite o acesso a uma equipe especializada, com habilidades variadas, como CEO, prospecção, análise de dados, anúncios, e essas habilidades podem não estar disponíveis dentro da empresa. Isso resulta em campanhas mais eficazes e adaptáveis às tendências do mercado. Contratando uma gestão terceirizada. Além disso, a terceirização reduz custos operacionais fixos, como salários, benefícios, transformando os gastos em despesas variáveis conforme a demanda. A flexibilidade é outro ponto forte, pois permite ajustar rapidamente as estratégias de marketing conforme as necessidades do crescimento da empresa do momento, sem ter processos demorados de recrutamento e treinamento de uma equipe interna. Por fim, ao liberar recursos internos, a empresa pode focar mais intensamente em suas competências centrais estratégicas no desenvolvimento do negócio, enquanto profissionais externos cuidam da execução e da otimização das estratégias de marketing. Até a próxima. Tchau.